Bem vindos ao canal, hoje vai ter um vídeo um pouquinho diferente, porque gente eu sou da época que a internet não bombava, aliás nem tinha internet, então quando eu comecei a minha carreira era o que? Era recorte de revista, de jornal e quem é pai, quem é mãe sabe quando um filho aparece em algum lugar ou grava ou recorta e faz todo um arquivo em casa, porque a minha avó ela fazia esses recortes e meu pai quando ela faleceu chegou pra mim e falou, Joana, toma, isso aqui são coisas que a sua avó guardava sua de quando você aparecia e ela recortava e eu nunca, minha avó era super desprendida e super nunca imaginei ela perdendo tempo dela, ela era muito pra frente, então ela não ia perder tempo cortando revista, mas parece que ela fez isso e eu vou falar pra vocês, eu juro por tudo quanto é mais sagrado que eu nunca abri essa pastinha, do mesmo jeito que meu pai me deu, eu coloquei no meu armário e eu resolvi abri-la pra vocês, pra mostrar um pouco na minha carreira como é que foi no Brasil, vamos ver o que que tem aqui dentro e como eu gosto de ser muito espontânea em tudo que eu faço, eu falei, eu não vou abrir, mesmo sabendo que eu ia fazer hoje esse programa, eu falei, não quero abrir pra me surpreender e o que que tem dentro dessa caixa, vamos lá. Ai gente, revistas, muitas das coisas, essa revista na verdade é cara de Portugal, é uma revista de Portugal, que eu, tudo que saia aqui também mandava, né, pra minha mãe, pro meu pai, e foi de alguma forma, deve ter ido parar na minha avó. Gente, como é que eu vou achar aqui no meio de uma revista toda? Ah, achei! Uma matéria nossa, daqui de Portugal, foi muito especial essa matéria. Gente, ai, Jesus! Eu não sei que revista é essa, foi um ano que apareceu, a minha cor, vai dar um zoom aqui, eu pegava muito sol, tá? Foram 10, acho que foi uma revista que escolhiam as mulheres mais sexys do Brasil, e eu tô aqui, ó, em 15º lugar. Olha isso aqui! No início da minha carreira, eu fiz uma publicidade com o Ronaldo Fenômeno, e na época ele namorava a Daniela Siccarelli, que todo mundo falava depois desse anúncio, que a gente era muito parecida. Então, olha tudo aqui, olha, a cara de Daniela Siccarelli. Ah, nananããã! Fiquei chiquitinha! O que é isso aqui, gente? Tem até medo de abrir, né? Ih, Jesus! Eu não costumo fazer muitas coisas com biquíni, mas essa aqui, ó, 2005! Bebê! Fiz umas fotos pra essa marca aqui, fiz um catálogo de biquíni. Percebeu aqui a mão, né, assim, frente à barriga, para não mostrar a barriga. O que é isso aqui? Ah, aqui uma matéria minha. Joana Balaguer trocou a Globo pelos ecrãs portugueses. Deve ser uma ponte aérea entre Brasil e Portugal. Deve ser alguma matéria, né, ecrã. Aqui a gente fala em Portugal, ecrã. Olha, Joana, atriz, de 21 anos, primeiro foi conhecida como sósida da Daniela Siccarelli. Faz uma coisa, faz uma coisa assim. Olha a cor da pessoa. A pessoa tomava muito sol. Tanto sol, que hoje não posso tomar mais nenhum. Joana Balaguer, impecável dona de casa, gente. Isso que eu morava com a minha mãe, tá? Mas olha aqui, já era impecável. Nem era dona de casa, mas já devia me sentir dona de casa. Tá vendo? Gente, a minha avó guardava tudo. Gente, as fotos que tinha no meu quarto. Ih, Jesus! As minhas aspas, na época de solteira e sem filhos, né? Óbvio. Quando não está em casa, Joana se exercita na academia. E à noite, o que ela faz, a Joana? Ela se joga no baile funk. Eu sempre amei funk. Eu era mesmo garota carioca do funk. Hoje em dia, só uma... Ih, Jesus! Olha essa capa que eu fiz. Querendo ser sensual. Com, sei lá, 20 anos, né? Quando? Olha, fazendo uma boca assim, ó. Gente, a minha avó, ela não só guardava a revista... Sei lá, é tipo... Olha aqui a pessoa queimada. Queimadaça! Vocês estão perdendo a cara da Ivy, assim, atrás, assim, ó. Tipo, oi. Mudou muito. Olha aqui! Gente, ainda bem que teve a sua fase, né? Porque hoje em dia eu não paria, assim. Esse ensaio sensual, né? É um editorial de moda que eu fiz, gente. Sabe o que é? Olha a cara. De rebelde, adolescente. Gaia, não vejo esse vídeo. Sua mãe não era assim. Sua mãe foi... Não foi uma aborrecente. Mentira, eu fui pra caramba. Um dia eu vou conseguir trazer minha mãe aqui. Ela vai dizer o quanto trabalho eu dei pra ela. Olha aqui. Com a mãozinha. E o peito. Antes de tirar. Gigante. Ih, Jesus! Olha aqui. Olha aqui. Entre viver uma relação que dure um mês ou uma que seja mais ou menos e dure um ano, eu prefiro a de um mês. Gente, muito menina dure, não sabia o que falava, né? Olha, isso aqui é minha avó. Xerocô. Cena da onde isso? Diário do Vale. Deve ser alguma coisa do Sul. Saiu. Ela imprimiu. Fofa. Isso aqui, né? Ex-namorada a gente não mostra. A gente deixa aqui assim. Nossa, de repente surge uma foto assim que devia estar na casa dela horrorosa, mas a gente também... Tadinha. Mas tá aqui uma foto que tava na casa dela. Samorada. Gente, deixa aqui. Ai, esse aqui foi um editorial que eu fiz antes. Quando eu tinha 15 anos, eu falei, ah, queria ser modelo, porque as pessoas falavam. Só que era sempre a mesma coisa. Ah, tem que emagrecer pra ser modelo e tal. E esse foi um... Acho que foi a primeira foto que eu fiz. Nem sei. Nem tem data aqui. Acho que foi muito, muito, muito tempo atrás. 15 anos já. Quase 20 anos atrás. Isso aqui, jornais sensionalistas. Eu fui assaltada no Rio. E aí aqui o título é Ladrão se arrepende de não ter atirado em Jaque. Não foi na Joana, foi na Jaque, né? Provavelmente era a época que eu fazia malhação. Aí, ó. Atriz de malhação escapa da morte, gente. Muito bom. Deixa eu pegar aqui mais do fundo do baú, que dessa coisa é mais trash. O que é isso aqui? Gente, acho que eu já casei algumas vezes. Porque eu já casei na novela. Meu irmão, agora ela é a patroa. Eu só obedeço as ordens e não falo mais nada de você. De noiva, quase. De noiva. Fazendo a... S.O.S. Maribu. Eu vou ler pra vocês verem como as pessoas mudam, né? Um pouquinho de umas perguntas que me fizeram. Do que você precisa pra ser muito feliz? Nada. Eu já sou muito feliz. Nem sabia, né? Não tinha filho, não tinha Maria, mas já era muito feliz. Qual o defeito que deteste em você? Mania de perseguição. Eu nunca acho que eu tive isso, mas... Devia ter no momento aqui que eu falei. E os outros? Grosseria. Odeio grosseria. Qual a delicadeza que você admira? Qual a virtude? A delicadeza. Do que você mais se arrepende? De nada. Faço tudo com a cabeça no lugar. Não dá pra se arrepender depois. Gente, muito adolescentezinha. Ai, não me arrependo de nada. Mentira. Arrependi de várias coisas. O que você ama mais na vida? Amo poder acordar e saber que sou saudável. Dou muito valor a isso. Ok. Joana já ficando adulta, madura. Quando você foi mais feliz? Quando eu recebi meu primeiro cachê? O motivo da minha alegria, gente. Estar com a minha família. Isso foi sempre. Isso foi sempre. Família pra mim sempre foi muito importante. A Bela da Vez. Adorei. Adorei o título. Bela da Vez. O que mais tem aqui? A Bela da Tarde. A nova musa de Malhação. E agora, olha. Vamos ver aqui. É a última. O que que temos? Ah, não. Essa aqui já foi Portugal. Pra fechar com chave, assim, né? De ouro. Joana, mulher, aberta. Que foi uma matéria muito bacana. Também pra revista do Globo. Mas eu fiz aqui de Portugal. Mandei todo o material pro Brasil. E foi bem bacana essa matéria. Aqui, olha. Lugares que eu acho legal. Vitória e o Pedrinho que também moram aqui. A Wosem. Que bacana. Todo mundo. Os brasileiros na época. Da altura, como eles falam aqui. Que gostavam de morar aqui, gente. Abriu um pouco mais do meu passado. Que hoje em dia é muito difícil. Quando eu quero pegar alguma coisa de 2004, 2005, 2007. Na internet. Eu acho muito difícil. Então isso aqui, ó. Pra mim, vale ouro. Se você gostou, dê seu like. Inscreva-se no canal. Gaia, mamãe. Fiz que você não viu nada disso. Sininho. E pronto. Até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.